Música Só pra viver essa caixão Meu coração não tô pra chamar Porque assim eu te sou mais cabelo Eu não entendo por que razão Porque você tá no estado do lado Mulher, por favor, não vá embora Fechando a porta cheia de velhada Faça alguma coisa de mim Confidać umayeon efeira dele Faça alguma coisa de mim Faça alguma coisa de mim Vou agora te dar Faça alguma coisa de mim Música Me leva pra amanhã É uma obra de boa, é uma ação O meu coração não se importa mais A vida do que foi passado Eu não entendo por que razão Mas o que é nao que está doado Por favor, não vá embora Preciso da paz até nem dizer nada Faça alguma coisa que vem Não posso mais viver assim